Eu vou mandar pras meninas que hoje tão snob Que senta desse jeitinho, joga a bunda e sacode Vem sarra em mim, vem sarra em mim Vem sarra em mim, vem sarra em mim Bota a mão no joelhinho e desce devagarinho Vem sarra em mim, vem sarra em mim Vem sarra em mim Eu vou mandar pras meninas que hoje tão snob Que senta desse jeitinho, joga a bunda e sacode Vem sarra em mim, vem sarra em mim Vem sarra em mim, vem sarra em mim Bota a mão no joelhinho e desce devagarinho Bota a mão no joelhinho e desce devagarinho Vem sarra em mim, vem sarra em mim Vem sarra em mim, vem sarra em mim Que delícia de mulher, empinar o pobozão Ela desce bem gostoso rebolando até o chão 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 Eu vou mandar pras meninas que hoje tão snob Que senta desse jeitinho, joga a bunda e sacode Vem sarra em mim, vem sarra em mim Bota a mão no joelhinho e desce devagarinho Vem sarra em mim, vem sarra em mim Vem sarra em mim, vem sarra em mim Eu vou mandar pras meninas que hoje tão esnoque Que senta desse jeitinho, joga bunda e estacote Vem sarra em mim, vem sarra em mim Vem sarra em mim, vem sarra em mim Bota a mão no joelhinho e desce devagarinho Vem sarra em mim, vem sarra em mim